Pô, nem sei o que eu escolhi, mal. Tô de sniper, tô de sniper, nego. Tô de sniper? Tô. Vem que é a Charlie aqui, mano. Cara, tem avião no outro mapa que eu tava, não tinha avião não no outro mod lá. Que moda é esse, Gilson? Ah, esse é o Rush? É o Rush. Ah, tá, eu tava no Rush, então. É, agora. Esse tanque tem gente? Ih, nego, tem gente no tanque, tem gente no tanque, fodeu. Puta que pariu, me mataram. Que merda, hein? Ó, tô aqui, nego. Ó, desgraça, eu não troquei sniper. Você viu a nova regra do YouTube, nego? Vi mesmo, pode falar palavrão mais, né? Vamos ter que alcar pinos nos vídeos agora. Tem um cara aqui, nego. Tem um cara aqui que ele não me viu. Eu vou pegar ele de quatro. Ó, um aqui. Eita, corre. Esse cara dá colete, nego? Por que esse cara não morreu? Eu deixei que eu dei nele. Aqui, nego, aqui, nego. Corre aqui, Gilson. Vem cá, Gilson. Bora pegar esse cara aqui, Gilson. Eita, me matou. É bom que eu troco de arma, porque eu não quero jogar sniper, não. O que a gente tem que fazer? Qual é o objetivo desse modo aqui? O outro lá tinha coca-bomba. O que a gente tem que fazer é 300 pontos, né, primeiro. Roubando a bandeira e matando, entendeu? Ah, tá. Aquele ponto ali em cima, né? Sim. Você tá no avião? Tô no avião, ó. Ó lá, vou passar perto de você, ó. É você aqui em cima? Não. Vem cá, nego. Vem cá, nego. Vou te acertar. Caralho, é você que passou aqui. Eu achei que... Eu achei que você era o outro. Do nada, mano. Sobe aí que eu vou pungar, nego. Morreu? Vou pegar um cara aqui, nego. Vou pegar um cara aqui, nego. Vou pegar um cara aqui, nego. Vou pegar de pertinho, nego, ó. Você é burro, cara. Eita, porra. Matei, nego. Matei, nego. Abaixa. Senão eu morro. É claro, nego. Ó, nego. Eu tô vindo no avião, nego. Achei o avião, nego. Desplodei no avião. Dá pra pousar? Não. Você tá com o avião? Eu tô com o avião, mas como é que eu piloto essa porra? Caralho, é muito esquisito. O patinho tá abaixo. E o outro não funciona, não? O outro funciona pra furar. Pra quê? Chupar um ui. Quase que eu caí. Nego, eu não gostei desse avião, não, mano. É muito tec-tec essa porra. A parte tá cheia de segura nesse avião. Pra você ver que da hora. Ah, filha da puta. E morreu. Gostou, né? Gostei, gostei. O pior é que eu já tinha me ligado essa porra no carro, entendeu? Só que porra, no avião nem... Imaginei. Engraçado, eu no Rainbow Six, eu quero virar arma igual no Rainbow Six. É, eu quero ver que eu sei o que eu sei. Tô matando, nego. Tô matando, nego. Tô matando de horrores. Aí, tô tomando, nego. Tô tomando, nego. Corre, desgrama. É snipe, é snipe. Eu tomei. Morri. Consegui, nego. Consegui, consegui. Tô indo, nego. Tô aqui atrás. Taca, eu vou tacar, tira. Vou atirar no motor. O cara é negando, neblina. Se liga, o que dá pra fazer com isso aqui, ó. Da hora, ó. Caramba, que arrombado, mano. Quebrou o avião. Caramba, morro. Eu levei o avião, o cara vai e quebra o avião. É uma merda, né? Aqui tem um cara aqui, ó. Tá ruim essa mira, nego. Tá aqui em cima, tá aqui em cima, nego. Vou pegar ele. Eita, porra. Tô indo. Passa certinho, hein. Passa certinho, hein. Uh. Ih, caralho, cara. Ih, caralho. Ih, caralho, Jus. Ai, Jus. Acelera. 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 Acelera muito. Dá pra pousar o avião, não? Seria uma boa se dessa pousar. Vamos tentar. Isso, acelera. Muito devagar. Isso. Boa. Olha lá, ele sobe de novo, mano. É? Ele sobe de novo. Eu pulei. Eu pulei. Porra, eu pulei. Tá uma vergonha. Eu joguei a granada em tu, calma aí. Tomei o que eu fiz, mano. Eu joguei a granada. Eu achei que eu tava de dock do Rainbow Six, entendeu? Mas os comandos não é nem a mesma coisa, né? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Olha eu empurrando pra frente. Olha eu empurrando pra frente e achando que eu tava no drone. Cadê você, nego? Eu não tô te achando. Ah, tu tá atrás de mim? Bora pular aqui, nego. Uhul. Bora fazer uma ramposa aqui. Bora fazer uma ramposa aqui, nego. Eita, porra. Bateu. Eu quero cavalo. Sai que eu quero cavalo. Vou matar esse cara aqui, nego. Não é amigo. Eu sei. Eu buguei. Eu buguei o carro, nego. Olha que eu botei o carro, nego. Caralho, olha a situação do carro. Que merda, hein? Caralho, você colocou o carro aqui, mano. Tu viu, hein? Ah, morri pro cara aqui à toa. Um cavalo pocotó aqui, nego. Ah, o carro. O carro desceu. Tá funcionando. Ô, calma aí. Ah, tá morto. Não, o carro desceu, mas não tá andando, não. Ah, tá funcionando, ó. R2, ó. Ah, é R2. Caraca, como eu sou burro, velho. Como eu sou burro. Que loucura. Ele não tá na parte, não? Bosta. O cara jogou o cavalo em cima de mim, mano. Pega a espada aqui, né? Que eu vou cortar a cabeça de alguém. Ai, domina, caralho. Aqui, o cara aqui. Vai, cavalinho. Vai, cavalinho. Pega ele, cara. Desgraça, morri. Entrando e morrendo, velho. Corredor da morte. Ah, filha da puta. Me deu uma chicotada aqui, mano. Caralho, mano. E tem um cara aqui no corredor da morte, hein? Matei, matei, matei. Meu Deus do céu, corre. Carrega, merda. Carrega. Demora um ano pra carregar a porra da arma. Toma, otário. Chupa, cuzão. O cara tacou fogo lá em cima. Ainda bem que eu corri, mano. O avião. Eita, bugou. Eita, pô. E aí? E aí? Olha o cara vencendo fora de você. Eu tô vendo aqui. Matou. Tem outro. Tem outro. Ai! A granada, a granada. Acabou. Deixa o seu like aí.